Cadastre-se nesse aplicativo e ganhe 30 reais. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês um aplicativo pra você cadastrar e ganhar 30 reais pelo cadastro. Vou mostrar todo o passo a passo, tá? Acompanha esse vídeo aqui até o final, que muita gente só assiste o vídeo no início, já vai no link da descrição e faz um monte de perguntas nos comentários que eu já falei no vídeo. Então, assiste o vídeo todo primeiro, depois que você terminar você vai no link da descrição, senão você não ganha uns 30 reais porque não vai cumprir as regras certinho, tem que cumprir as regras que eu vou mostrar aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais e também tem a lista VIP do Telegram, o link tá aqui abaixo na descrição. Se inscreva no meu canal secundário Dinheiro na Mão por Sávio Augusto, o link tá aqui abaixo na descrição, basta você vir aqui e clicar em se inscrever e ativar todas as notificações. Toda semana eu estou postando vídeos com sites e aplicativos pra você ganhar dinheiro na internet. Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, ó, depois que terminar o vídeo, você vai no primeiro link da descrição, você vai pra página oficial do canal e na página oficial, basta você rolar um pouco embaixo e clicar em baixar o Buscapé. Por quê? Você vai precisar desse Buscapé aqui dentro pra você ganhar os 30 reais. Baixou o Buscapé no seu smartphone Android ou no seu iOS, você clica aqui embaixo em carteira e aqui que a gente vai ganhar os 30 reais, ó. Então, Buscapé mais Pan, ainda mais dinheiro na sua conta. Abra sua conta no Pan pelo Buscapé e ganhe 30 reais. Ou seja, isso aqui é válido pra quem não tem conta no Banco Pan. Então, se você não tem, se você abrir a conta pelo Banco Pan através desse aplicativo, você vai ganhar os 30 reais. E aí basta você clicar em abrir conta que ele já vai te redirecionar aqui pra Play Store e aí você baixa o aplicativo. Baixou o aplicativo, aqui tem as regras que eu vou mostrar pra vocês aqui, que não é simplesmente só baixar, cadastrar e que você já vai ganhar os 30 reais. Tem que fazer um procedimento aqui, viu? Lembrando que o Banco Pan é um banco digital, então ele vai pedir ali seu CPF, seu nome completo, data de nascimento, selfie, foto de documento. Isso é normal de qualquer banco digital. Abra sua conta pelo Pan, aqui ó, beleza? Aqui vamos dar uma olhadinha nas regras, regras da campanha. Para a ação ser concluída, é necessário aplicar seu dinheiro no Poupa Pan. Ou seja, você tem que colocar pelo menos 5 reais no Banco Pan e aplicar ele no Poupa Pan que eu vou mostrar a vocês. Você pode resgatar depois, tá pessoal? Não tem pra ver, vocês não vão gastar nada, vocês não vão perder nada. É só você ter que deixar o dinheiro lá, beleza? Aqui ó, poderão participar da campanha, aqui fala aqui todos os detalhes. É importante que você dê uma lida aqui para ver se você se enquadra nesse detalhe, é bem pouquinho mesmo, viu? Mas aqui o mais importante é o seguinte, ó, do cashback. O cashback é os 30 reais que você vai receber, viu? Você vai poder fazer o que você quiser com esses 30. Aqui ó, o cashback consiste em um crédito no valor de 30 reais a ser depositado diretamente na conta digital Pan do participante em até 30 dias da abertura da conta. Então, em até 30 dias, tá pessoal? Então, como vocês vão fazer? Olha aqui, eu vou mostrar a vocês no aplicativo Pan. Aqui dentro do aplicativo Pan, pessoal, depois que vocês cadastraram a sua conta e a sua conta foi aprovada, você vai arrastar para o lado aqui, olha, você vai enviar um dinheiro para cá, pelo menos 5 reais e vem nesse aqui, ó, poupa Pan. Nesse aqui você clica em guardar dinheiro e você guarda pelo menos 5 reais. Pode guardar mais, mas você guarda pelo menos 5 reais esse dinheiro aqui, ele rende também 100% do CDI. Então, você tem que cumprir esse procedimento. Guardar os 5 reais aqui e deixar eles até você receber os 30 reais de cashback. Então, pessoal, recapitulando, você vai no link que está aqui abaixo da descrição, vai direto para a página oficial do canal, rola a página até o final e vai estar escrito, baixa o Buscapé. Baixou o Buscapé, dentro do Buscapé você clica em carteira e depois clica para você baixar o aplicativo do Pan. Baixou o aplicativo, faz o seu cadastro normal com o aplicativo de conta digital, qualquer aplicativo de conta digital é assim. E aí, você, feito o seu cadastro, manda um dinheiro de pelo menos 5 reais para o Banco Pan e investe seu dinheiro no Poupa Mais. Dentro de até 30 dias esse valor vai estar na sua conta do Pan. Pode ser amanhã, pode ser hoje, mas é dentro de 30 dias, tá? Até 30 dias, senão pode acontecer qualquer período desse. Então, por que esse prazo? Porque depende muito da demanda. Muita gente abrindo conta no Pan, então depende da demanda. Por isso eles pedem 30 dias. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Se inscreva nesse canal e também se inscreva no canal Dinheiro na Mão. O link está aqui abaixo na descrição. Beleza? Um abraço, pessoal. E falou!